Olá, gente! Depois de quatro anos, exatamente isso, quatro anos, eu vim aqui atualizar um pouquinho para quem me acompanhava aqui no canal sobre o que eu tenho feito, as coisas que aconteceu durante todo esse tempo e as mudanças que eu tenho vivido desde então na minha vida. Para quem me acompanhava, desde o início, eu postava alguns vídeos sobre missões, então eu estava servindo a Jocum e com isso eu fui para a Colômbia, fui para o Peru, que foi o último país que eu estive postando alguns vídeos. E desde então, quatro anos atrás, eu não postei mais nada, então eu vou aqui atualizar para vocês, inclusive falando do meu tempo de saída, isso mesmo, gente, a saída de Jocum. E eu queria contar um pouquinho como é esse processo, que muitas vezes, em alguns vídeos, a gente vem falando sobre a entrada dentro da Jocum, mas a saída, como é que acontece, como é que se dá essa saída da organização. Então vamos lá, né? Em 2019, foi o meu último ano dentro de Jocum, eu passei seis anos servindo de forma integral e em 2019 eu estive na Escola de Estudos Bíblicos, então uma escola lá na base, em Curitiba, e nessa escola eu passei dez meses estudando e me dedicando totalmente às Escrituras. Então foi um tempo muito precioso, um tempo profundo na minha vida, onde Deus falou, ministrou muitas verdades, e foi uma escola que me levou a ter muita maturidade, assim, na minha vida pessoal, na minha vida cristã, naquilo que Deus, entender aquilo que Deus busca, né, de nós em obediência como filhos. E foi um tempo muito precioso. E nesse tempo eu busquei entender em Deus qual era o próximo passo que eu deveria fazer, e com isso eu entendi que era um tempo sendo encerrado dentro da organização. Eu entendi que Deus estava me chamando, né, para influenciar dentro da educação, né, a gente aprende dentro de Jocum sobre as sete áreas de influência, né, que é finanças, saúde, educação, negócios, governo. Então eu entendi que eu iria influenciar a partir da educação. Então, a partir do momento que eu encerrei a escola, eu vim para Casas no final de 2019, e desde esses últimos três anos eu tenho estado aqui na minha cidade. Então eu voltei a estudar, voltei para a faculdade, e hoje eu estou quase me formando aí como pedagoga. E Deus tem andado comigo depressa, vamos dizer assim, nessa área. E eu tenho buscado entender e compreender aquilo que o Senhor quer que eu faça através de educação. Então esse processo de saída da Jocum foi um processo bem, assim, natural para mim, né, porque ao longo desse ano de 2019, o Senhor já foi falando comigo, Ele já foi me preparando para todo esse processo. Então eu sabia que quando eu encerrasse a escola, eu ia para um novo tempo. Não entendia exatamente naquele momento como seria, mas entendia que era um ciclo sendo encerrado. Então isso foi muito bom para mim, depois, né, logo depois eu consegui entrar na faculdade, consegui uma bolsa, enfim, e várias outras coisas foram acontecendo na minha vida. Então é importante, né, nesse processo de saída, né, de forma integral ali, de servir integral, né, na base, é importante realmente ter esse discernimento, ter essa palavra do Senhor, para que essa saída, ela possa ser mais tranquila, ela possa ser realmente guiada pela palavra do Senhor, né, porque isso é que dá direção para a nossa caminhada, que isso é que deve dar direção para a nossa caminhada. O processo não é fácil, né, voltar novamente para a sociedade, voltar novamente para ambientes onde eu particularmente não estava mais inserida. Então é um processo, mas hoje eu entendo que eu devo estar onde realmente o Senhor me permitiu estar. Hoje eu entendo que a missão, ela vai muito além de que é um lugar geográfico, né, a missão é um lugar de obediência. Então, por isso, gente, eu vou começar a falar mais aqui sobre educação e vou trazer mais daquilo que eu tenho vivido dentro da área da educação para o canal. Espero conseguir aí estar postando mais vídeos. E é isso, quem quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, manda aí, faz aí um comentário que depois eu respondo. Tchau, tchau!